Na noite do último domingo, dia 28 de julho, um grave acidente ocorreu no bairro Retiro, em Juiz de Fora, quando um trem atingiu um ônibus de turismo. As imagens capturadas são impressionantes. Um vídeo mostra o momento exato em que um trem colide com um ônibus, que ficou completamente destruído. O acidente arrancou também uma passarela de pedestres. O motorista e os seis passageiros a bordo conseguiram desembarcar a tempo, evitando ferimentos. Rosângela Dias Nascimento, esposa do dono da Real Turismo, informou que o ônibus voltava de uma excursão quando ocorreu a pane. A concessionária MRS, que administra a ferrovia, afirmou que o maquinista seguiu todos os procedimentos de segurança. Até às oito horas da manhã desta segunda-feira, o ônibus ainda não havia sido removido do local. Esse incidente reforça a importância da manutenção dos veículos e os protocolos de segurança nas ferrovias para evitar acidentes graves.